O novo advogado do goleiro Bruno deve recorrer à decisão da justiça por ter condenado o atleta a 4 anos de prisão. De acordo com o novo advogado de Bruno, seu cliente não pode pegar pena máxima por ser réu primário. Vamos entender melhor essa situação, por favor. Para provar a inocência no processo, uma estratégia secreta. O novo advogado do goleiro Bruno prefere manter o sigilo sobre a linha de defesa que vai adotar nos tribunais. O jogador foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por cárcere privado, lesão corporal e constrangimento ilegal contra a ex-amante Elisa Samúdio e está proibido de recorrer da decisão em liberdade. A defesa não concorda e diz que o atleta foi prejudicado pelo antigo advogado, Hércio Quaresma, suspenso pela OAB depois de assumir que é viciado em craque. Não concordamos com o apenamento, que foi de forma exorbitante, acima do mínimo legal. E nós atacamos também, primeiramente, esses acusados, eles permaneceram no processo indefesos. Foi uma defesa absolutamente deficitária. Esse é um dos pontos que nós vamos atacar. O advogado de Bruno diz que ele não pode pegar a pena máxima de prisão porque é réu primário, tem bons antecedentes e nunca teve problemas com a sociedade. Por isso, pediu a anulação da sentença. Mas o ex-capitão do Flamengo ainda deve explicações à justiça mineira que apura o suposto assassinato de Elisa. Elisa Samúdio desapareceu em junho depois de comunicar a amigas que ia viajar para o sítio de Bruno em Belo Horizonte. Ela tentava provar na justiça que teve um filho com um jogador. As investigações da polícia mineira apontam para o assassinato de Elisa. Bruno é acusado de ser o mandante. Outros oito réus respondem por envolvimento no crime. O amigo de Bruno, Luiz Henrique Romão, o macarrão, a ex-mulher, Daiane Souza, e a noiva, Fernanda Gomes de Castro. Muita mulher é muito rolo, hein? O Bruno, se é culpado ou não, a justiça que vai determinar. Mas é mulher um dia sim, outro dia. Aparece uma daqui, cai uma do teto, sai uma do bueiro, sai uma do lado, vem outra pula no pescoço dele. Aí, aí se enrola. Aí se enrola mesmo. Aí se enrola mesmo.